Vamos cantar três músicas agora, Nossa Paradinha, Mineirinho e Desafio. Espero que vocês gostem. Vamos lá. E me desculpe se eu empurrei alguém, E me desculpe se eu empurrei alguém, Não faço nada, só gosto com meu neném, Não faço nada, só gosto com meu neném. Eu lembro a vida sem imensa harmonia, A intenção de dar sempre alegria, Vivo no mundo, se lê lembra, A quebradeira, a verdadeira, a verdadeira, 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 a verdadeira, Mas não importa o que eu te disse, Pois eu tô risco, hein, percadão, Demoro para bailar. Isso porque eu sou da Bahia, Isso porque sou inquieto da harmonia, Isso porque eu não como nada e toco qualquer parada, Isso porque eu sou da Bahia, Isso porque sou inquieto da harmonia, Isso porque ninguém me segura em minha palavra, Bora, bora, bora Na paradinha Na paradinha Na paradinha Gonçanguila daurgia Vagia daimonia Na paradinha Nurgia daimonia Me dá licença porque agora eu vou passar Me dá licença porque agora eu vou passar Não me aborreça sem o cavalo chorar O meu cavalo ele bota pra quebrar E me desculpe se eu recorrer alguém E me desculpe se eu recorrer alguém Não faço nada, só gosto do meu neném Não faço nada, só gosto do meu neném Eu levo a vida assim nessa harmonia A intenção que dá é sempre alegria Me viu o mundo cilera em beira Na quebradeira verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Mas não importa o que eu tô disso O seu teu índio tem que caçar Demorou para bailar Isso porque eu sou da Bahia Isso porque eu sou inteiro da Harmonia Isso porque eu não como nada e eu toco qualquer parada Isso porque eu sou da Bahia Isso porque sou inquieta monia Isso porque ninguém me segura e minha parede é dano Bora, bora, bora Sei que era a companhia Na paradisídea, 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 na paradisídea É paradigia, dizia, dizia, dizia Junteira da mumbia Ei, vamos embora! Eu não tenho culpa, de comer quentinho E meu gatinho, volto pra quebrar Na minha vida, dentro do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa, de comer quentinho E meu gatinho, volto pra quebrar Leva minha vida, dentro do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Nunca solta que tenho para lidar Vai passar, você delirar Eu sinto que ele ficou docinho Com meu beijinho, você vai gostar Então mineiro vai, é bom demais Não tenho culpa, de comer quentinho Meu tempero vai, mineiro vai Me dá passear Até mineiro vai, é bom demais Não tenho culpa, de comer quentinho Meu tempero vai, mineiro vai Me dá passear Uai, uai, não tem como dominar Pais, pais, quem prova se amar Uai, uai, não tem como dominar Pais, pais, quem prova se amar Eu não tenho culpa de comer quentinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, perda meu jantinho Sou de fazer, não sou de falar De comer quentinho, no meu cantinho Boto pra quebrar, leva minha vida Perda meu jantinho, sou de fazer Não tô de falar Porque essa mulher que tem pra lutar Vai fazer, você bebe lá Tem um sabor, pequeno e tão docinho O bebezinho, você vai gostar Não tô mineiro, uai, é bom demais Não tem como dominar É tão mineiro, uai, primeiro, uai Quem prova se amar Não tô mineiro, uai, é bom demais Não tem como dominar O bebezinho, uai, é bom demais Quem prova se amar Uai, uai, não tem como dominar Pais, pais, quem prova se amar Uai, uai, não tem como dominar Pais, pais, quem prova se amar Uai, uai, não tem como dominar Pais, pais, quem prova se amar Se você aceitar o desafio Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing que provoca repinho Pegue o cavalo, o chão vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing que provoca repinho Pegue o cavalo, o chão vai começar Vou pedir pra você dançar Vou pedir pra você dançar Vou pedir pra você dançar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar E a galera não vacilou Fez a poeira subir Sem sair do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavalo chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing que provoca repinho Pegue o cavalo, o chão vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing que provoca repinho Pegue o cavalo, o chão vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar E a galera não vacilou Fez a poeira subir Sem sair do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar E eu queroutan Sim. Pôsи